Perguntam-nos qual das seguintes expressões pode corresponder ao gráfico acima. Aqui temos um gráfico e aqui temos várias expressões que são, no fundo, polinómios, polinómios que já estão fatorizados. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Qual destes polinómios é que pode ter um gráfico que tenha, assim, este aspecto? Bom, a primeira coisa que nós devemos observar é os pontos em que este gráfico aqui cruza o eixo do x ou o eixo das abscissas. Então, temos aqui um ponto, temos aqui outro ponto e temos aqui outro ponto. Portanto, este gráfico cruza o eixo das abscissas em três pontos. O que quer dizer que estes aqui são os zeros do polinómio que está aqui representado. Bem, assumindo que este gráfico é o gráfico de um polinómio. Portanto, são os zeros ou também se diz são as raízes desse polinómio. Então, temos, por exemplo, aqui uma raiz para x igual a zero. Aqui temos uma raiz em x igual a menos 4 e aqui temos uma raiz em x igual a 3. Então, quer dizer que a expressão que nós andamos à procura vai-se anular para cada um destes valores de x. Por exemplo, para x igual a zero, nós olhamos para estas expressões e percebemos que todas elas se anulam quando x for igual a zero. Então, isso quer dizer que todos estes polinómios têm x igual a zero como um zero ou como uma raiz. Por outro lado, como x igual a menos 4 também é uma raiz ou é um zero deste polinómio, então, quer dizer que quando nós fatorizarmos este polinómio é normal que apareça o fator x mais 4 porque é esta expressão que se vai anular quando x for igual a menos 4. Então, quer dizer que esta aqui é uma opção que eventualmente está em cima da mesa, digamos. Esta aqui também, porque também tem aqui um x mais 4. Esta aqui não tem nenhum fator x mais 4, portanto, esta aqui nós podemos imediatamente anular e esta aqui também. Estes dois polinómios não vão ter x igual a menos 4 como um zero ou como uma raiz. Bom, finalmente, o x igual a 3 também é uma raiz, o que quer dizer que deve aparecer a expressão x menos 3 na fatorização do polinómio que tem aqui esta curva como gráfico e, de facto, o x menos 3 aparece aqui e aparece aqui. Portanto, estas duas opções estão em cima da mesa. O que é que é diferente nestas duas opções é aqui esta parte. Aqui aparece menos x e aqui aparece menos x ao quadrado. Temos de tentar perceber qual destes é que faz sentido para este gráfico que temos aqui. Então, reparem no seguinte. Vamos tentar perceber o que é que acontece para x muito grande. Quando o x fica muito grande, o x menos 3 vai ficar positivo, o x mais 4 também vai ficar positivo e este x também fica positivo. Como temos ali um sinal de menos, toda esta expressão vai ficar negativa. Portanto, para x muito, muito grande, o valor aqui desta expressão vai ser negativo, o que é consistente com o que está aqui a acontecer neste caso. Vamos ver o que é que acontece quando x é muito pequeno, quando x fica, digamos, muito negativo. Reparem, nesta situação, quando o x vem para este lado, o que é que vai acontecer com o x menos 3? Bem, o x menos 3 vai ficar claramente negativo, porque o x é negativo, menos 3 ainda fica negativo. Por outro lado, se o x passar aqui para a esquerda do menos 4, esta parte aqui também fica negativa. Então, quer dizer que este vezes este vai ficar positivo. E agora, reparem, se o x está aqui deste lado, então é porque o x está negativo. Quer dizer que aqui temos um número negativo, aqui um negativo e aqui um negativo. Quer dizer que, a parte aqui, este sinal de menos, toda esta parte aqui vai ser negativa. Com aquele sinal de menos, vai ser positiva. O que quer dizer que esta expressão aqui vai ser positiva quando o x for muito pequeno. Vai ser positiva, o que não é o caso aqui. Reparem que o polinómio que tem esta curva aqui como gráfico vai ser negativo, vai ter valores negativos, quando o x for muito pequeno, que não é o caso aqui. Reparem que aqui faz sentido, aqui sim. Reparem que aqui, quando o x for muito pequeno, este aqui vai ser negativo, negativo. Este a multiplicar com este vai ser positivo. x ao quadrado vai ser positivo, independentemente do x ser negativo. E depois, com este sinal de menos, tudo isto vai ser negativo. Portanto, aqui sim, esta parte já vai ser negativa. Portanto, nós vamos riscar aqui esta opção e esta é a nossa opção correta. . . . Obrigado.